Quando eu parava numa mesa que me era simpática e que gostava do meu trabalho, comprando ou não comprando, eu fazia uma pergunta. Por exemplo, qual o contrário de morte? Vida? Não. A morte é um momento. O momento em que você sai da vida. O contrário de sair é entrar. Qual o momento que você entra na vida? É quando você nasce. Então, morte não é o contrário de vida. Morte é o contrário de nascimento. Vida é o espaço que a gente tem entre a porta de entrada e a porta de saída. E a coisa é feita de maneira que a gente acha que a morte é um baixo astral. E a morte não é um sofrimento, não é uma tragédia, não é uma catástrofe, não é uma coisa que Deus vai me proteger para eu não morrer. Não. A morte é consequência de ter nascido tudo o que nasce, seja planta, bicho, gente. Tudo o que nasce morre. A gente tem um tempo para ficar aqui. Mas se você firmar essa ideia na cabeça, os valores que a sociedade impõe perdem o sentido. Então se coloca no inconsciente de que morte é uma coisa ruim, baixo astral. Não pensa nisso. E aí acontece o que já disse um sábio oriental, né? As pessoas vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Eu não desejo isso para ninguém, não é preciso ter sentido na vida, é preciso ter satisfação em estar vivo. Eu tinha isso com 19 anos de idade. Pô, a vida acaba. Eu não quero morrer arrependido da minha vida. Eu não quero morrer com vergonha da vida que eu vivi. Eu não sei para onde é que eu vou, mas eu sei que eu não vou por aí. Não sei que... Mas... Para onde você vai? Não sei, cara. O que você vai comer? Não sei, velho. E se você adoecer? Se eu adoecer, eu vou pensar nisso. Porque se eu pensar nisso agora, eu vou ficar parado com medo de andar. E vou me frustrar, vou me sentir um covarde. Eu vou atrás, mano, de algum sentido. Eu vou me sentir um covarde.